Gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vou começar um vlog pra vocês. Você sabe o que eu tô fazendo? Muita coisa! Então, eu tirei isso. Essa cúpula aqui, original, que vem no... 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 No lustre do Vinícius, não quero mais. E... Tava separando. Alguns shampoos, já tenho até vencido, que eu não usei. A louca... E comprei um monte. Vai chegar. Encomendei. O que mais que eu fiz? Deixa eu ver se tá fechado aqui, porque eu vou lá pra cima, ainda não tem portão, mas eu... Não é perigoso, não, porque... Aí, as pessoas baixas e abertas já vão entrando. Aí, você tá meio desprevenido, né? E é o que que eu fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Tá vendo? Minha parede aqui já tá aumentando. Ah, gosto, adoro. Eu quero encher mais ainda. É aquela história, né, galera? Gosto. É assim mesmo. O meu tripé tá ali. Então, eu tirei tudo de dentro do meu quartinho de bagunça, de dispensa ali. Pra arrumar. Ali, pra separar algumas coisas. Então, aqui tá assim, ó. Eu separei. Tem que comprar mais preguinho. Já tá acabando. Tá? Então, eu prego no rejunte, que pra não estragar os olejos, uns preguinho miudinho. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Segura a onda aí, galera. A lata assim, ó. Tá vendo? Aquele meu casaco que eu tirei ali, porque de manhã eu levo o Vinícius na escola e tá frio. Então, eu compro os miniatura... Opa, caiu um. Os miniatura. Olha. Tá vendo? Pera aí. Esse aqui, ó. Tá difícil aqui, galera. Muita calma nessa hora. Esse menorzinho, ó. Que é pra fazer o furinho ali e não aparecer. Tá com prego, ó. E minha prima falou pra eu colocar... Aquelas fitas 3D, sabe? Então, já lavei roupa, tá lá, ó. E eu preciso providenciar um outro varal. E eu vou colocar um blackout ali. Galera, eu vou pintar o cabelo. Aí eu vou filmar pra vocês. Tá? Eu vou matizar, vou pintar, não sei. E eu não quero mais o acinzentado. Já deu. Né? Foi em fevereiro que eu fiz. Tá bom. Ô, gente, perdi meu martelinho da Thais. Ai, não vejo a hora de chegar a tinta pra pintar. Ah, e pintou esse daqui também, ó. Eu pintei, né? Ficou bom, ó lá. Ó, o Vinícius desenhou. O Vinícius é uma graça, meu filhote. Então, tá aqui. Essas caixas aqui, eu tenho que olhar. Tá vendo? Essas caixas aqui. E olha aqui a bagunça que ficou. E aqui, ó. Tá vendo lá? Que é shampoo? Ali. Eu vou até levar esse aqui, ó. Lá pra cima. Deixa eu ver se já venceu. Esse mês vai vencer. Então, temos que usar urgentemente. Esse dovo aqui também venceu. Novinho. Não tem problema. Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou... Arrumar a cortina do Vinícius. E vou levar... Aqui é o seguinte. Vai subindo, vai botando aqui no anor de cima. Ó, hein, galera. Vou trocar de blackout. Vou botar o branco. E... Deixa eu ver esse sapatinho aqui. Eu vou levar lá pra cima também. Tudo que vai levar, eu... Deixo aqui pra lasberada. E se quer arrumar um cantinho pra mim... De maquiagem. Então, eu vou... Madeira! Cheguei o sapato lá. Olha, gente. Eu vejo onde chegar a tinta. Terminar essa pintura, sabe? Eu vou levar uma mesinha que tava ali. No corredor. Que não combinou com nada. Pra atrapalhar a passagem. Eu vou tentar fazer... Um cantinho de... Maquiagem pra mim. Porque, nossa, gente. Vou trocar o blackout do Vinícius. Quer ver? Troquei roupa de cama. Já lavei, né? Do Batman. Esse blackout aqui... Foi o que fiz na outra casa. Não vai focar. Na outra casa... Que eu... Bora aí. Deixa eu ensinar pra vocês verem. Esse aqui, ó. E ele é bege. Eu não quero mais. Eu comprei esse material em três corações. Olha lá o... O Bart do Viní. O quarto dele tá uma bagunça. Gente do céu. Ele chega da escola, ele arruma quando não dá tempo de manhã. Então, galera. O que mais que eu vou fazer? Vou arrumar a cortina dele. Vou arrumar minha cama agora. Certo? Sai de manhã, tira o pijama. Bota uma roupa. Deixa de jeito pra levar o Viní até metade do caminho. Agora já lavei roupa. Já fiz um monte de coisa. Agora eu vou arrumar a cortina dele. Eu vou descer essa... Essa argola não ficou legal aqui. Comprei assim. Vou descer um pouquinho pra lá pra não ficar aparecendo no varão. E vou... Vai dar um trabalho, hein? Que age a argola. O que mais? Eu tenho umas coisas pra costurar. Vou fazer uma capa nova pro... Assento da cozinha. Tá? E é isso. Daqui a pouco eu volto. Então, amores. Olha aqui, ó. Esse aqui é o do meu quarto, que era o azul. Eu resolvi colocar branco. Aqueles da minha só foram improvisados. Ficou aí um pouquinho, né? Vini, que era verde, também coloquei o branquinho, tá? A gente mesmo colocou, a gente mesmo fez. E ficou assim. Deixa eu acender. Olha lá. Muito bom. Agora eu vou terminar a cortina do Vini pra trocar. Gente, olha meu peso de porta. O chá, o carneiro. A movelinha que eu comprei, Bitinha. Então, precisa vir um pintor pra ter nessas paredes e pintar essas portas. Mas acho que isso aí vai demorar, hein? Acho que ir lá pra novembro. Então, vou montar essa mesinha ali e ver se dá certo. Bom, dica do dia. A lingerie tá apertada nas costas. Porque, gente, você pode comprar GG, que não sei o que acontece, não. Ó. Opa, vê se foca. Não focou. Tudo bem, GG. Então, ó. Alargador. Eu perdi os dois que eu tinha. Que eu comprei na Avon faz muito tempo. Essa lingerie aqui não serve mais, ó. Muito bonita, obrigado. Eu não gosto de doar essas coisas pra ninguém, não. Eu gosto de pôr no lixo, picar e pôr no lixo. Então, eu cortei dali e vou fazer aqui. Então, gente, vai servir de extensor. Só que tem que arrumar ainda. E aí... Ah, mas é azul. O azul aqui é preto. E daí? Embaixo da blusa, ninguém vai saber. Melhor do que você andar desconfortável e perder um lingerie que é novo. Isso aqui é novo, gente. Oxe, ainda não pode experimentar essas coisas? É, brincadeira. Então, dica do dia. Daqui a pouco eu volto. Amores, é o seguinte. Eu comprei essa cortina. Três cortinas. Tem vídeo aí no canal. Aqui pra casa nova. Só que é o seguinte. Aí, ela é de argola pra varão, beleza? Mas na minha cabeça, acho que não era essa proposta, não. Tanto que eu pendurava, ficava essa argola aparecendo aí em cima. Achei estranho. Troquei daqui pra aqui. As argolas todas, olha. Mas mesmo assim, não curti. Ou eu vou vender, ou eu vou reformar. Provavelmente, como eu troquei de blackout lá do quarto do Vini, provavelmente eu vou reformar. Eu vou desmanchar tudo isso daqui. E vou colocar aquilo lá, ó. Aqueles helhões? Não sei, aquelas argolas lá, ó. Tá? Que eu acho que vai ficar melhor. Mais charmoso. Porque ele é bonita, gente. Sabe? E é uma cor legal. Só que isso aconteceu num fioca lata. Bom, enfim. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Uma aquisição. Tá? Eu vim andando pela rua. Não é essa cor, gente. Ele é rosê. Tá parecendo dourado aí, né? Puxa vida. Mas não é dourado. Ele é... Tá escrito ouro aqui. Mas ele é meio bronze. Meio... Aquele rose gold, sabe? Gente, mas é muito amor por esse... Por esse chinelo. Olha lá. Que gracinha, galera. Muito amor. Fiz a unha lá. Que bonitinha. É isso aí, galera. Tem que se cuidar. Ops! Tá aparecendo aqui a beiradinha do rosa. É que esse edredom é pequeno. Nem sofre. Portanto, ele tem que ficar quentinho, né, galera? Então... E olha lá, ó. É muito amor por esse chinelo. Certo? E... Tendo a novidade aqui, eu vou emendando esse vídeo. Beleza? Então, é isso. Olha lá. Quase focou. Mas ele é lindo. E tinha o dourado também. Esse aqui é meio... Rosé gold, sabe? Um dourado mais rosa. Rosado. Eu não sei explicar. Enfim... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha. Achei um shampoo vencido. E um que dá pra vencer desse. Ô, pai eterno. Não tem problema. A gente toma banho assim mesmo. Lava peças íntimas. Lava corpo. Lava qualquer coisa. Né? Perder não perde. E eu tô louca dessas bolsas aqui, gente. Doida nessas bolsas. Eu vou comprar a coleção inteira. Se alguém tiver no Braz aí, ó. No Shopping Fotech Air, vê desses tipos aqui. Aqui a outra, ó. Essa foi a última comprinha minha do Braz. Elas não são baratas, viu, gente? Não é de 30, 40, não. É 80, 90. Lá no Shopping... 25 da 25, eu vi até por 130, 150. Então, se alguém tiver... Vendo dessas daqui... Se tiver preço legal, vocês deixem no comentário pra mim, tá bom? Deixei a minha... Fosforescente aqui, que eu amo esse baú. Ai, não dou, não empresto. No verão eu uso muito dele. Tá bom, galera? Daqui a pouco eu volto. Gente, eu tô caçando assunto pra variar. Tá vendo essa bota aqui? É da Crisales. Eu comprei faz muito tempo. Vou fazer um vídeo sobre as minhas botas pra vocês. Então, isso aqui veio aqui, ó. Ó, eu de croquinho velhinho. Ai, que delícia. Adoro ficar de croque, gente. Em casa. Então, ele veio aqui com um monte disso aqui. Eu não sou muito fã. Eu gosto de bota mais lisa, mais básica. E eu não sou básica, hein, galera? Acabou, você tem esse problema, ó. Bom, enfim. A bota tá seminável. Eu usei pra vir aqui na obra algumas vezes. Então, o que que eu fiz? Cortei isso. Ó lá. Então, ficou um pouquinho mais discreto. Eu tô aqui fazendo um monte de badulá. Eu não tenho o que fazer, eu arrumo. E olha que eu tenho coisa pra arrumar, hein. Então, eu vou pensar se eu vou tirar tudo isso daqui ou não. O problema é que se eu tirar tudo isso daqui, vai ficar esse vão aqui. Vou pensar. Então, tá dando um trabalhão, porque olha aqui, ó. Tá vendo? Eles eram assim, tudo aqui, ó. Eu cortei. Eu falei assim, eu vou arrancar. Se eu descosturar o teu máquina aqui, como é tecido, porque esse camurço é fake, né? Eu termino. Mas olha que bom, a costura era uma à parte. Eu pensei que eu olhei aqui rápido, mas é uma costura à parte. Não dá pra tirar os toquinhos aqui. Então, eu não usava essa bota, porque eu achava ela muito enfeitada. Agora melhorou. Ó, tô arrumando umas bagunças ali, uns colares ali. Gente, esse tapete aqui é o ó. Pra juntar pelo. Não curti, não. E o sisa claro, rapidinho. Suja, né? Tem que lavar já ele. Tá lá fora. Então, ficou assim, ó. Depois eu vou escovar ela. Ver se assim eu uso mais. Certo? Eu adoro bota. Até daqui a pouco.